Música Daniel Sanchez, atleta do futebol com o do Porto, brilhou este mês na Coreia do Sul ao conquistar a etapa de local da Taça do Mundo, vencendo a final com o turco Taifun por 40-15 em 12 entradas. O nível que o espanhol exibiu nos últimos 3 dias de torneio foi impressionante. 200 carambolas em 73 entradas, uma média de 2,739, que iguala a melhor marca da história, obtida pelo suec Rondal em 2013. A Confederação Europeia de Bilhar concedeu ao Futebol Clube do Porto a organização da fase final da Taça de Europa às 3 tabelas, que se realizará entre 2 a 5 de junho de 2016. Os dragões vão assim acolher a mais importante prova do circuito europeu, com os 8 melhores clubes do continente. Agora, tempo de fazer balanço da época. A nível individual, e começando pelo pool, um destaque vai para Miguel Silva da Academia de Bilhar Miguel Silva, campeão nacional de bola 8. Na vertente de bola 9, foi Guilherme Souza, a assegurar a primeira posição do pódio. Ao passo que Manoel Pereira, da Académica de Coimbra, foi campeão em bola 10. João Grilo, também da Académica, venceu a Taça de Portugal individual. E António Neves, do Sporting, foi campeão nacional de veteranos. Américo Francisco, da Académica de Coimbra, subiu ao lugar mais alto do pódio na 2ª Divisão Nacional. Na vertente feminina, destaque para Inês Silva, do futebol clube do Porto, que conquistou a Taça de Portugal. Sara Rocha, da Académica de Coimbra, destacou-se em bola 8 e bola 10, tendo vencido hábios de campeonatos nacionais, sendo que em bola 9, o troféu ficou nas mãos de Vânia Franco, atleta de futebol clube do Porto. Em pulo português, João Grilo, da Académica de Coimbra, conquistou a famosa dobradinha. Na 2ª Divisão Nacional, o título foi entregue a Alexandre Teixeira, atleta do ABH. No snooker, Pedro França, da Académica de Coimbra, foi o grande vencedor do campeonato. Ao passo que Fernando Cardoso, também da Académica, conquistou a Taça de Portugal. Relativamente à competição por equipas, realce para o Sporting Club de Braga, campeão nacional de pulo, e com a Académica, a vencer a Taça de Portugal. No pulo português, o título nacional foi entregue à Académica, com o Marecos a conquistar o trono da 2ª Divisão e o Boa Vista a vencer a 3ª Divisão Nacional. Na mesma vertente, o Sporting conquistou a Taça de Portugal. No pulo feminino, o futebol clube do Porto detetou leis e conquistou a dobradinha, vencendo o campeonato e a Taça. No snooker diz respeito, o Sporting Club de Braga conquistou a Taça de Portugal, enquanto o Benfica venceu o Campeonato Nacional. No canambolas em equipas, o Sporting sagrou-se campeão nacional, enquanto o futebol clube do Porto venceu a Taça de Portugal a votar na final o leis a futebol clube, tendo conquistado também a supertaça. A nível individual, Rui Manuel Costa do futebol clube do Porto conquistou o Campeonato Nacional Absoluto, enquanto a Taça de Portugal foi para o outro atleta dos Dragões, Santos Oliveira. Já o Campeonato Nacional de uma tabela foi para Paulo Andrade. Disputaram-se na Áustria os campeonatos europeus de pulo para séniores. Portugal, sagrou-se campeão da Europa, destaca ainda para a fabulosa prestação de Henrique Correia, que se sagrou campeão do Europeu de Bola 9 e Bola 10. Estão já lançadas todas as amarras para que a modalidade continue a crescer como até aqui, com um tremendo esforço da Federação Portuguesa de Bilhar em descentralizar cada vez mais todas as variantes da modalidade. A direção, presidida por Ricardo Salgado, tem sido uma apognação extraordinária e a prova disso é o constante acréscimo de participantes nos mais variados distritos a nível nacional. A CIDADE NO BRASIL temos bastantes jogadores, é uma casa onde tem mais milhares aqui em Braga e considerámos que é uma das boas casas. Funciona muito bem. Temos várias equipas a jogar na casa em que já fomos campeões de Taça de Portugal dois anos seguidos e é uma supertaça. Tem grandes atletas, tem campeões nacionais, um que está aqui é o Paulo Pereira, que é campeão nacional de sinuca inglês, temos uma grande equipa e este ano vamos ver se conseguimos qualquer coisa para ver se voltámos a ser vice-campeões, a campeões, mas queria o Gustavo Assineiro, é campeão nacional. O clube surgiu-se de uma maneira fácil e deu com o futebol aqui ao lado e apareceu aqui pessoas que eu hajaço aqui um espaço para fazer o clube e nessa altura começámos a evoluir, portanto, fecho o salão e depois há a ciência da Bilhado do Minho aqui também que ajuda muito a que se façam atletas para a Federação Portuguesa do Rio. A Nibalucal jogam aqui várias equipas numa competição que é organizada pela Ação Bilhado do Minho que este ano vai ser homologada pela Federação para organizar as competições cá em Braga. Nesta casa jogam sete equipas neste momento dessa competição no total de 50 atletas. O segundo é a nossa segunda casa por vezes ao fim de um dia de trabalho em que não estamos tão bem sabemos que chegámos aqui jogámos um desporto que adorámos convivemos com os nossos amigos este ano temos aspirações uma grande aspiração como equipa sabemos que é o sonho digamos que é o sonho do senhor Manuel é ser campeão nacional e estamos a criar condições pelo menos estamos a tentar criar condições para lhe oferecer isso acho que temos condições para lutar pelo título nacional da Federação bom retorno à casa a casa onde eu já fui campeão nacional na modalidade de snooker inglês eu já há três anos que não compito de uma certa forma em termos individuais ando um bocado afastado porque problemas de saúde este ano pelo menos na parte de snooker inglês vou apostar individualmente aqui tenho as condições todas para realmente se jogar o senhor inglês então acho que é um dos melhores sítios que temos em Portugal nós temos um grupo fantástico jogadores que se conhecem bem que se dão bem amigos com tudo isto nos interessa também realmente é conviver é conhecer e desfrutarmos daquilo que realmente gostamos que é jogar eu sou o Nelson o Ed Coates de snooker em Portugal e este é o Diogo Badal vamos estar com vocês a tentar demonstrar ações que são essenciais para o desenvolvimento de um jogador de bilhão hoje vamos falar de posição corporal a posição corporal é extremamente importante num jogador devido ao facto de ser a base o pilar fundamental da sua técnica em termos de tacar a posição tem que ser estável tem que ser relaxada mas ao mesmo tempo firme e consistente existem posições anatómicas ou posições menos anatómicas mas que podem ao mesmo tempo oferecer uma qualidade de jogo uma estabilidade na sua forma de jogar temos aqui o exemplo do Diogo em que tem uma posição estável trabalhada uma posição profissional digamos em que a distribuição do peso é efetuada pelas costas diretamente às pernas em que uma perna deflete toda a energia do corpo e a outra serve de âncora portanto é um apoio central no seu pilar de jogo para além disso temos uma dispersão do resto da massa corporal pelo braço esquerdo e pela mão esquerda o importante numa posição de um jogador não é se a sua posição é perfeita ou se é 100% estável ao longo do movimento e ao longo do treino tem que ser a nossa posição temos que nos sentir estáveis confortáveis e temos que treinar com essa mesma posição e habituar-nos ao nosso desvio ou à nossa posição correta na tacada e é isso é o que vai fazer nós os bons jogadores e é isso é o que vai fazer e é isso é o que vai fazer e é isso é o que vai fazer eu tive um amigo ainda nos tempos da universidade que me deu a conhecer a academia bilhar de braga que já não existe em que fui lá a jogar um bilhar o representante da academia era o Manuel Costa foi ele que me introduziu neste mundo bilharístico a nível federativo na altura eu joguei pela academia bilhar de braga a nível individual não comecei logo no primeiro ano estamos a falar de há 7, 8 anos atrás apenas comecei a competir por equipas e foi desta forma que eu acabei por levar este hobby um bocadinho mais a sério do que aquilo que era habitual não sabia da existência de competição feminina a nível federativo fiquei a conhecer fiquei a conhecer outras atletas femininas que já praticavam isto há mais de 10 anos e foi esse o caminho foi assim que surgiu realmente a minha paixão por esta modalidade na altura quando comecei a jogar uma das minhas maiores referências no bilhar feminino era a Vânia Fran ainda hoje o é de certa forma eu tenho se calhar coisas que ela não tem e se calhar ela tem coisas que eu tenho a Sara além de ser minha amiga fora do bilhar é a minha companheira de viagens acabámos por ter uma união muito grande e pronto é um prazer tê-la como jogadora e como amiga a primeira vez que fui campeã nacional foi por uma casa que existe aqui em Braga que é o Rampinha foi realmente um orgulho muito grande ter conseguido esse título foi uma das vitórias que me deu mais alegria entretanto sendo campeã nacional recebi um convite do Sport Lisboa Benfica para integrar uma equipa feminina e foi uma experiência muito especial como benficista que sou estive quatro anos de Benfica a Sara Rocha é uma personalidade que eu acho lá que ela se mantenha sempre assim que é uma rapariga inteligente simples humilde e trabalhadora e quer sempre ganhar e quer sempre ganhar a saída do Benfica não foi uma decisão assim tão difícil quanto isso apesar de ser benfiquista penso que não tive o reconhecimento merecido o Benfica uma secção de bilhar pelo menos a nível de pool acho que não deu o suficiente para que eu gostasse ou amasse de jogar por aquele clube é com alguma pena que estou a dizer isso mas realmente a mudança para a Académica de Coimbra foi foi realmente muito boa sinto é um grupo sinto que não é apenas um clube é uma equipa é um grupo onde me sinto acarinhada onde me sinto apoiada e onde realmente sei que sou reconhecida pelas minhas vitórias e isso também é importante como para evoluir como jogadora é uma equipa nossa colega da equipa da Académica é atualmente Papa Taças que é a alcunha que nós apelidámos na brincadeira uma autêntica Papa Troféus uma qualidade de jogo invejável é uma das poucas atletas em Portugal capaz de ombriar com as melhores atletas da Europa a Brácara Academia de Milhar foi um projeto que surgiu há um ano atrás sempre foi um dos meus sonhos abrir uma Academia de Milhar sendo este o primeiro ano apostei principalmente em abrir a casa ser um espaço de entretenimento ter uma competição muito saudável entre amigos e passado este ano agora no próximo ano o projeto será abrir uma escola de milhar o projeto está a ser construído em parceria também ou com a ajuda da Federação Portuguesa de Milhar e da EPBF é mesmo uma Academia para os mais novos uma Academia que promova diversão entretenimento lazer mas claro com a componente da competição acho que também é importante haver formação de ter bons jogadores e claro um dia conseguir um título nacional não 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 Come away with me 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 A final, de que estamos a ver imagens, foi realizada entre Natália Serostan, da Rússia, e Melanie Soussangus, da Alemanha. Serostan é já uma reconhecida atleta com nove medalhas no campeonato da Europa e uma vitória no Eurotour Arden Cup realizado no Luxemburgo este ano. Quanto à alemã Melanie, foi a primeira vez que chegou a um final de um Eurotour, fazendo por isso um resultado brilhante e seguindo com essa vontade de vencer para a final. Os nervos que as atletas sentiam nesta final fizeram com que falhassem algumas bolas, principalmente Melanie, menos experiente e talvez a que estivesse a sentir a maior pressão durante todo o encontro, uma vez que vencia o jogo por 4-3, parecendo a vitória cada vez mais perto. E aí 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 O público aguardava expectante e ansioso pelo desfecho deste jogo. E embora Melanie tenha estado a vencer por 4-3, Serostan demonstrou-se mais experiente e consistente na parte final e não cedeu, dando a volta ao resultado e acabando por finalizar as últimas três partidas. Much love to DJ Raikão Shytown Serostan vence o Women's 8 Ball Open E sorriu perante a congratulação de todos os presentes. A entrega de premios foi realizada logo de seguida. Feita por Ricardo Salgado, presidente da Federação Portuguesa de Bilhar. Além do troféu, foi ainda entregue à Atleta uma recordação da Bracar Academia de Bilhar, material da Camui Tips e uma bonita taqueira Volturi, um dos patrocinadores da prova. Então, é a segunda vez que você está aqui em Portugal. O que você acha sobre isso? Você gostou da cidade e do lugar? Sim, eu gostei desse país. É muito bom, e muito bom clube, muito bom lugar. E eu gostei. Você gostou da comida? Sim, sim, claro. Muito bom. Eu gostei do português. É muito bom clube, muito bom lugar. Obrigado. Sim, você é perfeita. A segunda vez... Eu me sinto muito bem. Eu pratico muito tempo antes da EuroTour e o 8 Ball. Eu não sei, eu não gosto do 8 Ball, mas todos os torneios, quando eu jogo o 8 Ball, eles são bons. E como você se sente com essa segunda vitória na EuroTour? Muito bom. Eu estou muito feliz. Obrigada. Como diretor da SPORTS do IPBF, o que você acha sobre esse evento? Boa noite, Sara. Os eventos em Portugal, organizados por você e a federação, juntos, sempre parecem ser os mais sucessos no ano. Para as mulheres. E o que o IPBF gosta mais é que você encorrega as mulheres em uma forma de esportiva, como atletas. E eles são basicamente o mesmo nível de homens na sua federação. Isso é algo por isso que o IPBF é sempre feliz para ajudar você em organização de eventos. E nós estamos esperando o que você vai fazer na próxima vez. A melhor coisa do ano passado, por exemplo, foi a audiência que assistiu a live stream, o que você nos deu a informação depois. Isso é algo que eu gostaria de ouvir esse ano também, porque eu tenho certeza que você trabalhou muito na sua força, e isso é algo que a Europa precisa. Ok. Muito obrigada pela sua apresentação aqui. Você está bem-vindo. Obrigada. 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 Obrigada.